Vou fazer uma aqui, já tava aqui. O que você achou de ver o Embu junto com o seu ex e o ex da Karen na balada? A hora que eu vi o Stories, eu vi que era um momento feliz pra eles. Que não parecia ser um momento que eles pegaram no meio da balada pra conversar sobre mim e sobre a Karen. Parecia que era só um momento que eles tinham se encontrado, gravado um Stories. Vi outros Stories de outras pessoas que estavam junto também que gravaram um Stories legal com ele. Não foi um Stories de, meu Deus, cara de preocupação. Cara de quem conversou a noite inteira sobre mim e sobre a Karen. Então, acho que foi de boa. Acho que se fosse pra eles terem uma amizade, terem uma amizade super... Chazinho. Terem uma amizade super tranquila, sem comentar sobrenome de ninguém. Se for pra ter uma amizade deles, que eles tenham. Mas se for pra ter uma amizade conversando sobre ex, eu acho que não seria legal, não. Mas eu apoio, porque duas pessoas são... Duas pessoas que eu conheci, graças a Deus, com coração gente boa. Conheci os dois lados. Conheci a parte ruim, conheci a parte de boa dos dois. Mas que eu apoiaria uma amizade, sem nó. Mas você acha que partiu de quem isso daí? E a parte de quem pra começar? De se aproximar ali na... Quem foi chamar quem? Ou foi uma coisa... Eu acho que foi o Christian. O Christian, ele é mais visionário em parte de internet e ele é esperto. Mais interesse. E aí ele chamou tipo um imbu pra... Ah, eu não sei como foi. Não sei se foi ele que chamou pra tirar a foto. Não, não, não. O que você acha? A gente não também sabe. Não, eu tenho certeza que o Christian chegou nele e que o Christian quer hype. O interesse dele é sempre esse. Pra hypear ele. Lógico. Óbvio, sem medo. E ele é forte hoje, esse Christian? Não? Quando eu terminei com ele, ele tinha 300 mil seguidores. Hoje em dia faz... Acho que... Terminei com ele em fevereiro, dia 2 de fevereiro faz... Ele tinha 300 mil. Hoje em dia tem 315. Ele não cresceu nada, sabe? E... Quando eu... Eu já cheguei a conversar com o meu ex há um tempo atrás. Depois que ele terminou com a Karen. Eu e ele... A gente chegou a conversar. Tudo. E a visão dele hoje em dia é tipo assim... Ele não... Não foi muito pra frente no mundo do digital influência. E ele fala que não é o intuito dele. Mas é óbvio que é o intuito dele. Sempre foi o interesse dele crescer. E por ele não ter crescido, ele acha que ele não quer crescer. Mas não é isso. A gente entende já. Eu pelo menos entendo. Eu conheço? É. Ela sabe o que ela tá falando, né? Com certeza. E Lorena, chegou outra do Regis aí. O Regis, ele quer, né? Lorena, você ficou com um gordinho vetinho na mansão nordestina? Nunca fiquei com o gordinho. Se você... Ó, tá aqui ó. Se você falar que não, vai ser foda. Vai ser foda. Três pontinhos, kkkk. É o Regis, né? Ele deu umas indiretas brabas. O gordinho e eu, a gente sempre foi muito grudado. O gordinho, ele sempre falou pra mim que eu era o amor da vida dele. Que eu ia casar com ele. Sempre falou isso. Eu nunca cheguei a dar um selinho no gordinho. Nada, nada, nada. Zero. Toda vez que a gente pegava pra conversar no meio da casa. A gente morava na mesma casa. Toda vez que a gente pegava pra conversar, ele me elogiava. Ele sempre me deu muito conselho. Ele sempre falou que eu era uma menina muito foda. Todas as vezes que eu tava chorando, ele tava do meu lado. Mas eu nunca dei um selinho nele. E já teve várias polêmicas dele aparecer do meu lado. Teve uma vez que o Pacheco gravou um vídeo que ele apareceu do meu lado. Do lado da máquina. Falando sobre relacionamento. Parecia mesmo. No vídeo, dá pra você ver. Parece que a gente ficou. Mas não tem porque eu mentir. Eu nunca fiquei com o Rodolfo. O nome dele é Rodolfo. Eu nunca fiquei com o Rodolfo. Rodolfo é muito mais velho que eu. Hoje em dia a gente tem uma amizade legal. Esses dias eu tava conversando com ele. Ele tava me ajudando. Mas eu nunca fiquei com ele. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas essa parada de idade, tem alguma coisa a ver? Você falou que ele é muito mais velho. Quantos anos ele tem? Mano, eu acho que ele é um pouco mais velho que a minha mãe até. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu nunca cheguei. Sua mãe tem? Minha mãe tem 35. Gordinho Sazon o Regis mandou aqui. Mas enfim, eu nunca fiquei com o Gordinho. Nunca, nunca. Gordinho Sazon. Mas ele é especial. Só tem peru, né Regis? Ele tem, ele é especial pra mim, mano. Eu tava conversando com ele. Você é louco? Ele dá uns papos muito foda da gente ouvir. De, de responsa mesmo. Mas ele nunca, nunca foi a mais comigo. Nunca ele tentou se aproveitar, sabe? Nunca, nunca. Ele sempre me respeitou. E sempre falou assim, ah, eu vou casar com você. Não importa o tempo que for. Pode voltar. Fica, ele, teve uma vez que ele falou assim pra mim. Pode voltar pra São Paulo. ou ficar com quem você quiser de São Paulo. Mas um dia você vai casar comigo, sabe? Sempre foi uma coisa muito brincadeira. Eu e ele nunca tivemos nada, 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 nada. Sempre levou na esportiva, então. Sempre. Gordinho pegou nada. Da minha parte, pelo menos, sim. Acho que da dele também, com certeza. Regis mandou aqui, ó. Gordinho pegou nada. Não pegou. A Gordinho temperou pro Breno. O Breno é o que eu falei. Eu também fiquei com ele, mas foi um beijo só. Eu sou muito sincera, mano. Pegou alguma coisa agora, mano? Viu, tá, tá foda aqui. Peguei um aqui, ó. Posso ler uma pergunta? Claro. Oxi. Lorena, foi de... O podcast é seu. – Tchau. Obrigado.